A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 That was true as it was out there But back inside That was bringing me that hope Until in my game, I put them to the moon Going out of my lap Like you too And I loved you Filling me And I love you And I love you Who's out there Who's out there E o Senhor me abençoe Eu me abençoe Eu me abençoe Eu me abençoe Eu me abençoe Amém. 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 Namém. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 A minha vida é mais amada com o amor Que é o seu marcado broto O da vida é muito amado amor Que é o seu marcado broto 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 Pai, na tua mente, a minha perfeita, e da nuvem. Amém. 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 que me foi linda, que eu te amo. 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 O que é isso? A cante, zanquem-vão, te pôr-mã. Zanquem-vão, a cante, um ata talum, A CIDADE NO BRASIL 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 Mãe 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 M O meu Deus, essa é que o morto da ti, para eu chegar da vida de mim, Já se faz barbada, mamota de uma marcha. E prema que nada, mamota de uma marcha. E prema que nada, mamota de uma marcha. E prema que nada, mamota de uma marcha. Não, mamota de uma marcha.